Olá pessoal, hoje vou mostrar para vocês o barco Petit Brasil 600, de 5 metros e 90 centímetros, feito totalmente de alumínio e pregado com rebites. Por ser de alumínio ele é muito leve e o proprietário não terá problemas com ferrugem, é ideal para pesca e passeios em águas abrigadas, suporta um motor de popa de até 30 HP, o que lhe dará uma ótima velocidade náutica. Por ter a Pro em forma de bico afinalado e uma lateral alta proporcionará grande segurança ao transpor ondas e marolas. As cores das faixas laterais serão de acordo com o gosto do cliente, a carreta de transporte é um item opcional e não vem com a compra do barco. A popa é provida de um forte suporte de motor, proporcionando uma excelente segurança. O último banco é rebatível e embaixo dele será colocado o tanque móvel de combustível, ficando assim totalmente escondido. Como esse compartimento é espaçoso poderão ser guardados coletes salva-vidas. Nas laterais dos bancos estão os compartimentos destinados às iscas. Nas laterais estão os suportes de varas de pesca, e o fundo do barco é provido de um robusto tapete de borracha. O banco do meio é provido de um aquário para peixes onde serão colocadas as iscas vivas ou pequenos peixes que serão usados como isca, também poderão ser colocados os peixes da pescaria que ficarão vivos por um bom tempo. Na Pro está o compartimento de porta-documentos, com o objetivo de guardas documentos secos. A carreta é provida de um forte sistema de catracas que facilitará a retirada do barco da água e sua colocação no berço da carreta. Especificações Cumprimento 5,90 metros Passageiros 0,5 Tripulante 0,1 Boca máxima 1,40 metros Motorização máxima 30 HP Casco Fundo 1,2 metros Peso a Proque 105 kg Capacidade de carga 540 kg Construído em alumínio naval Características Porta documentos Cavernas e quebra-ondas de 1,5 milímetro 03 Filhas 1,8 milímetro 03 Reforços na popa Piso eva antiderrapante 14 milímetros Borda alta 52 centímetros Viveiro Porta tanque Remo com suporte 0,6 Porta iscas 0,4 Porta varas 0,1 Suporte para guarda-sol Cores Azul, verde, preto e vermelho Opcionais Suporte de motor elétrico Viveiro grande 40 centímetros Casco Fundo 1,5 milímetro ou 2,0 milímetro Motor até 50 HP Seu sucesso é devido à qualidade, durabilidade e excelente navegabilidade Se você quer continuar rebendo vídeos como esse ative o sininho e se inscreva no canal O canal Ventos e Velas deseja uma ótima pescaria para todos Oi galera, eu estou aqui no Rio São Francisco Olá, tudo bem? Quer estudar para a prova de mestre amador? Mas os cursos que você encontra por aí estão muito caros? Nós temos aqui um curso completo online de mestre amador Mestre amador é a habilitação que te permite navegar a uma distância de até 20 milhas da costa Clique no link abaixo e conheça nosso curso